E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro com você novamente trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Estou com o Diabo 3 aqui na temporada 26, onde a gente vai fazer todos os objetivos da temporada, beleza? Esse aqui é o 11º vídeo, aproveitando, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar um like, compartilhar, isso ajuda bastante o canal. Então vamos lá pessoal, nós paramos aqui na questão de chegar até o nível 70. Chegamos no nível 70, percebam que ali eu estou no paragon de número 1. Quer dizer o que? Depois do nível 70, a gente alcançou o primeiro level, beleza? Automaticamente, chegando no nível 70, você vai fazer o objetivo da temporada. Qual que é? Aqui no capítulo 2, esse objetivo aqui, para o alto e além, tranquilo? Que é alcançar o nível 70, é o que faltava para nós aqui. Então vamos dar uma geralzinha em todos os capítulos, o que nós já fizemos, beleza? Então no capítulo 1, nós já fizemos todos os objetivos. No capítulo 2, faltam dois objetivos. Quais são esses dois objetivos que faltam? Elevar o ferreiro e o joalheiro e a mística até o nível 12. Falta apenas o joalheiro, que é a questão de aprender receitas fazendo caçadas. Criar um anel ou amuleto no nível 70, que é a questão de gemas, tá? E agora nós vamos fazer aí o capítulo 3, falta apenas dois também, que é o que? Matar Beliel no nível 70 e matar Magna no nível 70, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês onde matar o Beliel e matar a Magna. Lembrando que você tem que estar acima do nível 70. Então bora lá. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos matar o Beliel e a Magna. Tranquilo? Então estou jogando aqui no Xbox One, vou apertar direcional para baixo, vou até o ato. Então vou até o mundo ali. Vou no capítulo 2. Então o Beliel está aqui e a Magna está aqui, pode ver. Magna e Beliel. Vamos matar a Magna, a estrada para o Carnun. Isso é um nome doido, né? Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar direto na Magna, já matando a Magna, para a gente não perder tempo. Então bora lá. Beleza, pessoal? Chegamos aqui na Magna. Perceba que a entrada aqui, ó. Covil da Bruxa. Lembrando que o mapa sempre muda, mas é mais ou menos aqui nessa posição mesmo, ok? Então vamos lá no Covil da Bruxa. Vamos matar a Magna. Bem tranquilo? Vou mostrar para vocês já ela indo para o espaço. Era uma vez, uma mocinha. Dá para ver aí que já foi feito o objetivo da temporada. Vamos dar uma olhada lá no objetivo. Beleza. Cadê, 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 cadê? Oxi. Mataram o Gol, mataram a Aranha. É o capítulo 3, cara. Capítulo 3, carneira. Presta atenção, carneira. Aqui, ó. Matar Magna no nível 70, beleza? Agora nós vamos até os olhos. Matar Beliel no nível 70. Beliel, então, está aqui do lado, aqui no ato mesmo, no ato 2. Mate Beliel. Cidade de Caldeum. Beleza? Mate Beliel é a própria caçada. Então é só seguir a caçada, você vai chegar no Beliel, tranquilo? Então bora lá. Vamos fazer mais esse objetivo e pegar aí o nosso conjunto do feiticeiro, cara. Tranquilo? Esse mapa aqui não muda, é sempre o mesmo mapa, tá? É só seguir em frente até aqui, ó. Onde está piscando ali, ó. Aquele círculo. Bora lá, então. Beleza, chegamos aqui no Beliel. Muito simples. Você mata aqui os inimigos, depois ele vem naquela forma ali. Depois ele vira gigantão e é só isso, pessoal. Tranquilo? Vou mostrar ele aqui já morrendo, beleza? Para a gente fazer o objetivo e já ir para o próximo objetivo. Beleza, pessoal? Mais um que virou história. Então perceba que a gente conseguiu fazer aí os 11 objetivos aí da temporada. Temporada total não, né? Do capítulo 3. Então vamos dar uma olhada lá. Vamos voltar aqui para a cidade. Ok? Vamos lá no capítulo 3, onde a gente conseguiu concluir. E a gente vai pegar aí o nosso primeiro conjunto, né? As duas primeiras peças aí do nosso conjunto, beleza? Então vamos lá. Vou apertar aqui direcional para a esquerda. Vou no capítulo 3. Já fez os 11 objetivos aqui. Estão todos feitos. Então eu vou apertar o X. Só que tem um detalhe. Não dá para pegar. Por quê? Falta o capítulo anterior. Você só consegue pegar quando você faz o capítulo anterior. Então falta dois aqui. Qual que é esses dois? Elevar o ferreiro, o joalheiro e a mística, né? E também fazer o amuleto. Então vamos tentar fazer. Vamos ver aqui, ó. Já o joalheiro não vai dar, pessoal. Por quê? Porque nós temos que pegar aí receitas. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada para ver se já dá. Treinar. Não. Treine o joalheiro para aprender novas receitas. Tem alguma receita aqui? Vamos ver. Eu capítuloi a tela sem querer. Tem receitas? Não. Não temos. Nova transmog. Vamos tentar criar o amuleto aqui? Para criar o amuleto... Dá para criar aqui, ó. Nós temos as pedras já. Só criar um amuleto ou um anel. Tá bom, tá bom, tá bom. O anel também já dá para criar, ó. Tá vendo? Que a gente pegou aí. Chegando no nível 70 já consegue pegar essas gemas. Então vamos criar aqui. Então vai ficar apenas um objetivo, cara. Que é fazer o quê? Que é elevar o joalheiro. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Falta apenas... Esse objetivo, cara. Já fizemos tudo. Só falta o objetivo de elevar o ferreiro e o joalheiro. Só falta aí o joalheiro. Então, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Então a gente vai focar em caçadas. Para quê? Para justamente aprender receitas. Para a gente conseguir elevar esse joalheiro aí que está impedindo da gente pegar nosso conjunto. O bom que a gente já vai pegar quatro peças, cara. Isso que é bom. A gente já vai pegar quatro peças aí do nosso conjunto. Então a gente vai ficar mais forte ali. Tranquilo, pessoal. Sossegado. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Onde a gente vai dar continuidade aqui na temporada 26. E fazer todos os capítulos. Beleza? Então um forte abraço. Muito obrigado. Valeu. E fui! E fui!